A Cozã foi eleita a melhor empresa do Brasil. E o que isso significa? Bem, para nós, significa reconhecer quem corre junto com a gente. Nossos parceiros, clientes, sócios e times. Somos um ecossistema único de empresas e pessoas. Somos mais de 55 mil profissionais que constroem diariamente caminhos sólidos e sustentáveis. Gente que trabalha para redefinir o futuro da energia. Que movimenta o agro e o Brasil com uma logística mais eficiente. Que transforma o mercado de gás e energia. Que quer ser referência global em lubrificantes. E que captura novas oportunidades para a geração de valor. Gente empreendedora que tem coragem e ousadia para fazer diferente. Que atua em setores onde o Brasil tem vantagem competitiva. E em negócios que acreditam. E potencializam a riqueza de recursos naturais que somente o nosso país tem. Ser a melhor empresa do Brasil não é a nossa linha de chegada. Porque a nossa corrida não acaba nunca. Depois de um passo, sempre vem o outro. COSAN. Cada passo transforma.